Já é de tarde E o sol já vai se esconder E eu sem te ver algumas horas Mas já sinto falta de você Faz tanto tempo Que eu não vivo algo assim Intenso, tão bonito Fazendo tanto bem pra mim Quando a noite chegar E quando você voltar Eu quero te mostrar Essa canção que eu fiz O que me inspirou o amor Dessa vez não foi minha dor Foi o jeito que consegue Me fazer feliz Como as estrelas Do céu Guiando os navegantes em alto mar Você tirou o romance do papel Me ensinou o caminho para amar Já é de tarde E o sol já vai se esconder E eu sem te ver algumas horas Mas já sinto falta de você Faz tanto tempo Que eu não vivo algo assim Que eu não vivo algo assim Foi o amor Foi o jeito que consegue Que eu não vivo algo assim Eu tenho um caminho para amar E eu tenho um caminho para amar Você tirou o romance, você tirou o romance Porque eu me ensinou o caminho para amar Me ensinou o caminho para amar Me ensinou o caminho para amar